Returnal se juntou aos demais jogos da Sony que ganharam um port pra PC e neste vídeo eu quero passar todas as impressões que eu tive jogando essa versão, tá? Os pontos positivos, negativos, o que eu curti, o que eu não curti, enfim, dizer se Returnal no PC vale o seu tempo. O que eu curti, o que eu não curti, o que eu penso e tal, e te convido a ficar comigo até o finalzinho, pra depois, obviamente, você dar sua opinião também, tá? Como a gente não tem uma review de Returnal no canal, nem mesmo da sua versão original, eu vou abordar alguns aspectos e detalhes do game, mas sempre recordando que o vídeo tá todo segmentado, tá? E se você quiser pular pra alguma parte específica, fique à vontade usando os atalhos na barra de reprodução, como também na descrição do vídeo. Todavia, eu gostaria que você visse todo o conteúdo, né? Cada minutinho aí foi feito com muito carinho, se você puder ficar e ver tudo, meu, joinha pra você, eu agradeço demais. Conto com o seu joinha também, com o seu like, desde o início do vídeo, porque ele ajuda na saúde do canal. Peço que compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir esse tema, e se ainda não for um inscrito, se inscreva também, fica o convite. Por fim, se achar, né, que faz sentido pra você, seja ainda hoje um membro ativo do canal pra ajudar na linha de frente com um valor bem pequenininho e receba diversos benefícios exclusivos em troca, tá bom? Desenvolvido pela Housemarque e publicado pela Sony Interactive Returnal, um jogo de tiro em terceira pessoa do gênero roguelike, foi lançado originalmente no dia 30 de abril de 2021. E na época, né, ele dividiu algumas opiniões. Isso porque a gente não tem muitos jogos aí no mercado, pelo menos, né, jogos grandes, desse nicho em específico, né, desse nicho que nem sempre agrada a todo mundo, que é o roguelike. Pra quem não tá ligado, mano, o roguelike, ele é um gênero de jogo que consiste basicamente aí em você seguir por várias câmaras ou cenários, se preferir, melhorando seu personagem, conseguindo novas armas, fazendo escolhas que vão, né, te dar uma saúde melhor ou um dano maior. Só que acontece, mano, que quando você morrer, e sim, você vai morrer, o jogo te coloca do início outra vez, né, porém, as melhorias permanentes que você pegou nessa primeira run vão continuar com você, mas as outras não. A ideia do jogo, desse gênero, né, é exatamente essa. Você precisa morrer pra melhorar o seu personagem cada vez mais e conseguir chegar até o final do game desse jeito. Geralmente, cada vez que você avança no game, né, a cada run que você faz, é possível você pegar melhorias que, como eu falei, permanecem com você caso você morra, outras não, e são responsáveis por você ficar mais forte a cada morte. Não sendo redundante, mas já sendo, é isso, você precisa morrer o tempo todo. Sem contar, pessoal, também, que em cada run, né, geralmente o cenário muda, ou seja, você dificilmente vai fazer exatamente o mesmo caminho da jogatina, da run anterior. Hoje, a gente tem vários jogos desse gênero, tá, mas não tanto quanto eu acho que deveria, mas, enfim, alguns deles até que tem bastante sucesso, tá? Acho que, atualmente, o que esteve mais em evidência e que, recentemente, ganhou até uma sequência, né, vai ganhar uma sequência, é o jogo Hades. Quem jogou, tá ligado como funciona o roguelike. Temos também o Cult of the Lamb, que é maravilhoso, a gente já jogou no canal. A DLC gratuita, a saga esquecida de Assassin's Creed Valhalla, The Curse of the Dead, né, e mais uma porrada de jogo bom, que, pra curtir, né, embora eu ache eles muito bons, mas pra curtir você precisa saber, né, em primeiro lugar como eles funcionam e, infelizmente, não tem, assim, um público tão grande. Eu mesmo, eu já fui bem preconceituoso com o roguelike, eu não vou mentir não, tá, mas hoje em dia eu aprendi a gostar e ter aí a paciência necessária pra avançar e ficar fodão no jogo, tá ligado? Um detalhe sobre esse game é que ele foi indicado a várias premiações e venceu também sete delas, tá? Entre elas aí, ó, melhor jogo de ação, excelência em composição musical, design de áudio, melhor música, melhor jogo e também melhor performance no papel principal. Isso tudo, né, em diversas premiações diferentes pelo mundo, tá, pessoal? Não é só TGA, não. Quando a gente fala premiação, algumas pessoas acham que é só The Game Awards, mas não é, não, tá? No TGA ele ganhou como o melhor jogo de ação daquele ano e é bastante coisa. Atualmente, ele tá com nota 86 no Metacritic e, embora notas não signifiquem muito pra mim, eu sei que representam, né, experiências positivas ou negativas de pessoas que jogaram o game. Sendo assim, galera, tá uma nota bem interessante, né, mesmo não sendo lá o gênero favorito de geral, tá bacana. Dito isso, Returnal é o roguelike futurístico da Sony e que agora vai chegar aos PCs, né? Chegou, né, hoje, no dia que tá sendo postada essa análise aqui, dia 15 de fevereiro de 2023. Na Steam e Epic Games, Returnal tá custando hoje R$249,90. E as suas especificações, né, elas são as que você tá vendo na tela agora, ó. Os requisitos mínimos mostram um jogo capaz de rodar num i5 ou AMD 5, exigindo 16GB de memória, 60GB de armazenamento, dando preferência aí pra um SSD e placas de vídeo como GTX 1060 e RX 580. Já o recomendado, ele pede um i7 ou Ryzen 7 com uma RTX 2070 Super ou RX 6700. Olha, pessoal, eu já adianto pra você que o jogo, ele vai exigir, sim, um pouquinho do seu PC, tá? Isso porque o charme desse game são os detalhes e a sua velocidade também. O jogo todo, ele é muito rápido, as coisas vão acontecendo muito rápido, exigindo, assim, mais processamento, né, das coisas na tela em tempo aceitável pro jogo não ficar ruim, sem contar que há uma porrada de partículas a todo momento voando pra todos os lados na tela. Dá pra jogar? Sim, claro que dá pra jogar, mas se você tem um PlayStation 5 e já jogou esse game lá, saiba que pra você ter uma experiência exatamente igual ou acima daquilo, né, 4K ou 2K60 e tal, com tudo no talo, o seu PC, ele precisa ser um pouquinho brabo dependendo da resolução que você vai querer. Porque, todavia, calma, calma, não se assuste que o jogo também, ele tem uma gama gigantesca de configurações pra se encaixar em diversos PCs de configs variadas, tá? Logo mais vocês vão ver. Returnal conta a história de Selene, ou Selene, eu vou falar Selene, tá? Ela é uma exploradora espacial que acaba descobrindo um ponto, um sinal, né, enviado de algum lugar por alguma pessoa e resolve investigar. Acontece que a sua nave entra em colapso e ela acaba caindo no planeta Atropos, local, né, onde vem o tal sinal misterioso que ela tá procurando. Quando seus sentidos voltam, ela se vê, né, ali, caída junto aos destroços da nave num planeta completamente diferente, com um bioma estranho envolto a um nevoeiro e chuva bem forte. Ao explorar esse lugar, a Selene encontra um corpo e, pra sua surpresa, esse corpo tá usando os mesmos trajes que os seus. Ao tentar identificar a pessoa, ela percebe, mano, que é ela mesma. Ou seja, a Selene, ela tá diante do seu próprio corpo morto, né, morto por algum tempo, né, por alguma coisa. E, obviamente, isso aí não faz sentido nenhum, mas ela continua avançando e gravando tudo que ela tá vendo, o que ela tá sentindo, encontrando, ali num gravadorzinho de voz que ela tem e tal, até que ela se depara com seus primeiros inimigos alienígenas, moradores daquele lugar, que, por sua vez, né, são, sim, muito hostis e isso leva a Selene à morte. Como se estivesse acordando de um sonho, ela se vê outra vez na sua nave que acabou de cair e se lembra que já passou por aquilo. Resumindo, cada vez que a Selene perece, ela volta desse ponto em que ela acorda na sua nave presa, né, no que a gente pode chamar um loop infinito e desesperador, tá ligado? O jogo, ele vai aos poucos revelando o que tá acontecendo, quem são os moradores daquele planeta, qual a ligação que a Selene tem com eles e, obviamente, eu não vou contar, né, mais nada aqui, mas eu te convido a conhecer, eu acho que você vai curtir. O gameplay do jogo é um dos seus pontos fortes, tá, ele é extremamente gostoso, divertido, frenético, tá, e te dá N possibilidades de combate com armas de fogo, que variam aí de pistolas a algumas armas exclusivas daquele planeta, chamados de Xeno-Armas, algo assim. São várias, tá, e uma mais interessante que a outra, trazendo uma diversidade bem legal e te fazendo escolher, né, se, te fazendo escolher bem se troca ou não troca a arma quando o jogo te oferece. Quem já jogou Roguelike sabe que é assim que funciona. Você vai entrando nos cenários, vai aparecendo melhorias ou armas que você pode trocar pelas que você já tem, né, e como aqui quase todas são legais, mano, é, você tem que pensar bem, tá, algumas são muito bonitas, causam uns efeitos bem legais, mas são de dano bem baixo, enquanto outras, né, nem, né, são aqueles show de luzes, mas causam dano maior. Todavia, nenhuma é zoada, mano, são todas assim, legais, tá. Como vocês já perceberam, o jogo é aquele clássico game de tiro em terceira pessoa, que ao pressionar ele e a mira, né, o jogo fica over the shoulder pra facilitar o ângulo e que geralmente a gente adora por ser o tipo de game bem viciante. Quem que não gosta de descer bala nos inimigos no jogo, nos NPCs? Todo mundo, mano, ó. Eu me lembro que quando eu joguei ele pela primeira vez, eu apanhei demais até entender como o jogo funciona, mas depois que eu peguei o jeito, mano, eu viciei, eu fui embora, mas não se engane, tá. Ele vicia, é divertido, é bonito, mas não é um jogo fácil. Anota aí, não é um jogo fácil. Nenhum roguelike é, né. Returnal, ele fica muito difícil conforme você vai progredindo, e isso é mais uma das características, é mais uma assinatura desse gênero. A ideia é sempre te fazer morrer, como eu falei, não esqueça disso, pra melhorar o seu personagem, né. E agora existe uma novidade que eu não tinha no game quando eu joguei pela primeira vez. Hoje, tanto a versão de console como a de PC tem elementos multiplayer, pessoal. Ou seja, você pode sim convidar um amigo pra jogar com você e deixar de certa forma aí o que era impossível, difícil apenas, ou o que era difícil, aceitável. É, mano, vai pro final o negócio vai ficando muito cabreiro, tá. O DualSense nesse game é algo absoluto, cara. É incrível. Pelo amor de Deus, você precisa jogar isso com o DualSense, se possível. Acho que depois de Astros Playroom, né, é o game que mais tem recurso no novo controle da Sony, e que sim, mano, toda experiência, né, do PlayStation 5 é levada pra essa versão de PC também através do DualSense. Geralmente, quando eu faço essas análises de jogos com respostas legais no DualSense, eu comento, né, que todo jogador de PC, ele precisa ter um. E isso, galera, mais que nunca deve ser comentado aqui. Se você tiver, mano, como comprar um DualSense, mano, compra porque tem muito jogo colocando recursos no PC pra esse controle e a experiência é outra vida, tá. Cara, o nível das respostas são tão acima do normal aqui que eu não me lembro de outro game que me fazia sentir no controle até mesmo os pingos de chuva que caem no personagem. É sério. Esse é o nível de imersão que Returnal entrega pro jogador que optar jogá-lo, né, que puder jogá-lo num DualSense, mano. Obviamente, ele é total customizável pra outros controles, mouse e teclado também, mas se eu puder dar uma indicação, fato, mano, que a melhor experiência vai acontecer no DualSense. É isso. O jogo, ele tem um modo foto até que competente, tá. Nada fora do comum, como um Horizon Forbidden West ou Marvel Spider-Man, que são as minhas referências, né, mais altas nesse assunto, mas ele cumpre bem o seu papel, tá. Pra gente que produz conteúdo, tem um modo foto bacana, é um salva-vida por conta das thumbs e tantas outras coisas que a gente faz, né, que a gente grava durante o gameplay. Se você curte tirar várias fotos em jogos, então, mano, sim, Returnal vai ser também o seu playground, tá. Principalmente fotos como essas aqui, abertas, né, durante combates, com todas as cores das partículas voando pra tudo quanto é lado. Mano, fica muito bom. A localização do jogo não é das melhores, na minha opinião, tá. Isso é só a minha visão, pessoal. Eu não sou especialista nem nada, mas eu sei muito bem o que eu gosto de ouvir e o que eu não gosto de ouvir, tá. Então, aqui, não... Pra mim, não tá legal. Dá uma espiada e depois você me fala. Mas o que eu sinto é que, em todo momento, a personagem, ela tá cansada, chorosa em cada fala, e meio que não me passa emoção, tá ligado. Não sei, parece meio forçado ali. Sinceramente, jogar ouvindo a voz original possa ser uma boa, mas eu entendo completamente que ouvir, né, o nosso idioma nativo é muito mais confortável. Até porque, assim como em filme, série e outras mídias, né, a gente consegue prestar mais atenção no que tá acontecendo na tela, quando é, né, no nosso idioma, né, prestar atenção nos gráficos e assim por diante, ó. Dá uma olhada e comenta aqui comigo depois, tá. Mas, na minha opinião, a direção de localização não foi muito feliz aí. A versão de PC, ela tá ok, tá. Honestamente, aí, a única coisa que me faz pensar que talvez, né, precise dar uma melhorada aí a estabilidade do FPS. Lembrando, pessoal, que tudo que eu vou comentar aqui pra vocês é mediante exclusivamente a minha experiência, tá. A experiência que eu tive utilizando a configuração que eu tenho no meu PC. Bom, antes de tudo, a minha configuração é um i7 de décima geração, eu uso atualmente aí 32 de memória e uma placa RTX 3080, beleza? A versão atual do jogo teve duas atualizações antes do lançamento e que vocês, ao baixar o jogo, já vai tá incluso, né? Essas duas atualizações somadas foram 75 GB, quase que um game novo, e eu confesso que melhorou bastante da versão que eu testei de início. No primeiro teste, eu tentei 4K com tudo no talo. Eu não sei vocês, mas é a primeira coisa que eu faço pra ver se a minha configuração aguenta. Obviamente, moiou, né? Não aguentou, não. Testei, então, em 2K, 140... 1440p, né? Nessa resolução, eu consegui rodar o game legal, tá? Com tudo setado aí no que o game chama de alto e o ray tracing habilitado. Aliás, nesse jogo, a gente tem ray tracing pra sombras e pra reflexo que podem ser configurados separadamente, tá? A única coisa que me pegou no 2K foi a instabilidade de FPS que, como eu falei agora há pouco pra vocês, não deu muito bom. No geral, o game, ele roda bem, mas chegou a acontecer situações em que os FPS, mano, caiu pra 20 frames em confrontos aí contra os inimigos, né? Como eu falei pra vocês, o jogo, ele tem muitas partículas e elas até podem ser configuradas também, tá? Mais ou menos intensidade e tal, mas, obviamente, eu queria um jogo bonito. Então, com a configuração no alto, o único problema que eu tive foi os FPS mesmo, quando eu acabava enfrentando bastante inimigos, como também em transições entre uma arena e outra. O próprio jogo, ele me falava nas configurações que, pro meu hardware, o ideal seria jogar o game no médio. Mas o problema disso é que jogar esse game no médio, ele capa demais, mano. Aí eu não vi vantagem, tá? Então, pode ser que realmente aí, com as atualizações futuras que o jogo vai, com certeza, receber, melhor essa questão de FPS com a configuração que eu tenho. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Eu só encontrei um game realmente bonito e mais estável ao rodar ele na resolução 1080, o clássico, né? Em 1080p, com tudo setado no talo, como vocês podem ver aqui passando na tela, menos o Ray Tracer, que eu não ligo muito pra isso no game, deixei no médio, pra baixo ali. Cara, foi incrível. O resultado, incrível, na 3080, rodando com tudo no Ultra, né? Ficou muito bom. Mas a real, galera, é que o jogo é pesado mesmo, tá? Não dá pra fugir muito disso, não. Se eu tentar subir mais que 1080, eu tenho que jogar a minha configuração no médio, pelo menos até esse momento, nas atualizações de hoje, do dia do lançamento, tá? Futuramente, obviamente... Nossa, futuramente, obviamente, é complicado, né? Mas futuramente, sim, eu vou estar fazendo outros testes, com outras atualizações, tentando ser um pouquinho mais ousado quanto à resolução, e ver se os problemas com FPS, no meu caso, na minha configuração, diminuíram, tá? Mas o resumo de tudo é que o jogo vai, sim, exigir um bocado dos PCs mesmo. Ele é pesado, tá? O jogo, ele tem, inclusive, um sistema de benchmark, tá, pessoal? Que vocês podem testar antes do gameplay. E, no meu caso, com tudo no talo, a 1080, o resultado foi esse aqui, ó. Saca só. E, no meu caso, E, no meu caso, E, no meu caso, Por fim, vale ressaltar novamente que o jogo é repleto de configurações para que você possa ir mexendo, ajustando uma coisinha ali para ver que maneira fica mais fluido mediante a configuração do seu PC. Se você tem um Playstation 5 e um PC na configuração igual a minha ou inferior, compensa jogar o game lá no Playstation 5 mesmo, porque lá está tudo no talo, resolução, 4K, do jeito que você quiser. Mas se você só tem o PC, então eu não tenho dúvidas de que o jogo vale a pena, seja agora ou quando achar mais interessante adquirir, ele vale a pena sim, desde que mediante esse feedback que eu já estou te dando, você esteja ciente dos pontos positivos e pontos negativos. Fato é que o jogo é legal, ele diverte e se você curte roguelike, eu acredito ser um dos melhores que existem no mercado hoje. Ao menos graficamente falando, eu não tenho dúvida que já é o mais bonito desse quesito. Os mais famosinhos desse gênero escolheram uma direção de arte diferente, o que não os descredita em nada, só comentando mesmo que Returnal é bonito e vale o seu tempo por conta de todos os pontos positivos que eu mencionei nessa análise. se valer de alguma coisa, a dica que eu dou para você é esperar um pouquinho por conta de atualizações. Toda vez que um port vem para PC, a gente sabe que ele tem geralmente uma enxurrada de atualizações nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então, cara, Calil, estou com vontade de comprar, beleza. Cara, espera aí uma, duas semaninhas e tal, aí com certeza vai ter outras atualizações, o jogo vai estar ainda mais redondo do que eu estou falando aqui, tá bom? Obviamente, eu te encorajo a ver outras análises que saíram hoje para que você possa definir se bate ou não bate com o que eu estou falando aqui, né? Aliás, a experiência de outra pessoa pode ter sido completamente diferente da minha, até porque existem tantas outras pessoas com configurações bem melhores que a minha. Então, dá uma olhada, tá? Veja análises com configurações mais poderosas do que a que eu falei aqui, com configurações inferiores à minha, placas mais compatíveis com a sua placa, a sua configuração de PC, tudo isso para você pôr na balança mais e mais considerações, tá? No final de tudo, é como eu sempre digo, a palavra final é a sua. Quando você jogar, volta aqui e comenta comigo qual foi a sua opinião, porque ela vai ser muito importante para agregar o conteúdo aqui nos comentários, tá? Termino mais uma vez agradecendo a PlayStation Brasil pela oportunidade, pelo carinho, por ter mandado o game para a gente poder testar e no final o saldo para mim é positivo mesmo com essas ressalvas, até porque, como eu falei para vocês, no clássico 1080 está lindo, tá? Vai com vocês, comentem aí o que vocês acharam, é importante também, mesmo que você não testou nada, comenta sobre a análise, o que você achou, tá bom? Beijo no coração, sucesso, fique com Deus, até a próxima, valeu!